Mais de 100 cavaleiros realizaram neste sábado uma cavalgada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O evento é de iniciativa do próprio grupo. Nós sabemos das exigências que o Idarô impõe para se organizar uma cavalgada. Por isso essas pessoas manifestam essa vontade própria de vir, de estar aqui, buscando também essa bênção, manifestando a sua fé em Nossa Senhora Aparecida, em Jesus, através dessa cavalgada que eles vêm e que eles fazem, que também já é o terceiro ano e, como nós já observamos, vem aumentando, vem acrescendo também a cada ano o número de cavaleiros. O encontro teve início na RO-010, percorrendo a principal avenida da cidade até chegar à Igreja Matriz, onde os cavaleiros, junto aos seus animais, receberam a bênção dos freis. Que derrame a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa tradição vem passando de pai para filho e crescendo a cada ano que passa. Já é o terceiro ano que a gente vai fazendo, eu, mais uns amigos que a gente faz, para não morrer a tradição, isso para passar, igual eu, de pai para filhas, que são os filhos, mais uns amigos que a gente faz. Todo mundo trabalha com os animais, os animais tudo conhecidos, bem tratados, então não tem judiação, não tem maus tratos, você pode olhar que ninguém anda com espora no pé, cortando animal, tudo bem cuidado e assim nós vamos preservando. E por que escolher a data de Nossa Senhora Aparecida para vir receber a bênção dos animais? Isso, é uma data muito importante, né, que é a protetora dos calvois aí, então é a data melhor para fazer. As crianças também, né, participaram, seu filho... Meu filho também está aí tocando berrante, é um orgulho muito grande, né. Você esperava que seu filho um dia fosse tocar uma boiada toda assim, já, né? Eu não esperava, eu não esperava isso não, mas é bom, hein. É do coração, foi a vontade dele? É a vontade dele, ninguém nunca forçou, ele desde pequeno, gostando, desde pequeno ele gosta. É o seu orgulho? É o orgulho do pai, né. Muito legal, nós chegamos aqui pela BR, foi demorado um pouco, foi para os caras riar tudinho, todo mundo riar, aí foi demorado porque os caras que estavam arriando, os cavalos demoraram porque os cavalos correram dentro da cela, dentro das coisas lá, aí não deu de nós chegar a tempo, nós íamos sair às sete e meia, aí nós saímos umas oito horas. Aí é muito legal participar de uma cavalgada. E você sabe o porquê que essa cavalgada acontece todos os anos? É o dia da Nossa Senhora Aparecida, da Nossa Senhora Padroeira, do Dia das Crianças.